Seja bem vindo ao canal Criação Animal O Caio 44F Segue ele no canal Nas beiradas de lá Arrotei na onde? Não sei muito bem não Aqui galera, estamos quase chegando Só falta subir ali ó E ali ó Passar para aqui ó Aqui ó Olha o Caio FF 44FF Não é isso? No canal aí de game Dá um legal aí cara Olha aí ó Cara de pau ele vai jogar uma tarrafinha para nós pegar um peixinho Ali ó Vamos lá E fala que Está entrando na parceria aí através do canal aí Criação Animal aí ó Piabeira ó A sua piabeirinha Olha aí ó Pega bem mesmo Caio? Pega Pega até a piaba Se você quiser jogar pega Será que vem cheio Caio? Vem cheio? Vem cheio? Vem agora ó Olha Olha só para cima aqui Aí mostra aqui É pequenininho não Ah pessoal aí ó Vem um bocadinho de peixe ó E aqui no decorrer da pesca Estarei mostrando a vocês aí O vídeo não ficar tão grande Aqui esse aqui também ó Dentro ali ó O cara é bom viu Não só sabe Não só sabe jogar Free Fire não E aí rapaziada Olha aqui o tamanho dessa represa aqui ó Pessoal nós estamos numa floresta grande aqui ó Fora da cidade aqui ó E hoje eu vim mostrar para vocês aqui Aqui tem todo tipo de animal Animal florestal Começando do pequeno Cambambá Tamanduá Preá Mocó Tatu Guará Guaxinim Raposa Lobo Lobo Guará Ei Pobre Ei Todo tipo de bicho predador Nessa floresta aqui gente É É É intensa aqui É grande intensa Nós vinha para pescar aqui hoje Bem grande aqui E Gato do mato Para quem não sabe aqueles gatos pintados Gato Maracajá Gato azul Todo tipo de gato gente Aqui tem De bicho É Feroz Tem um certo tempo aí atrás É O pessoal até capimvara Já viram aqui dentro Esse mato é uma massa muito intensa Uma floresta muito fechada Capimvara Paca Onça Relato de onça Já passou aqui Nessa floresta É Caçador e já viu Então gente O vídeo de hoje Eu estar mostrando aqui a vocês A pescaria aqui Estou mostrando essa floresta aqui para vocês Onde eu vim pescar Meta o dedo no like aí Se inscreve aí Aqui rapaziada Agora vamos fazer o que? Vamos jogar a última Já dei uma pescada boa né? A rapaziada dele aí Ei rapaziada Ei vem cheia Vem cheia Vem cheia Porque está passando no buraco Engachou no pau Aí pessoal Aí vala aí ó Dá para comer com cuscuz Com tripa Tudo Se vocês saberem o que é isso Arrancha passinha Taca o dedo no inscreva gente E aí ó E o dedo no like aí ó Comenta aí Deixa nos comentários aí Hoje nós estamos fazendo um vídeo diferente aqui ó Vamos trazer mais conteúdo de pescaria para vocês Vamos trazer mais conteúdo aí para vocês De pescaria aí ó Pegando uns peixinhos Certo? Hum Está vendo aí pessoal? O baldinho Olha o baldo aqui o tamanho Para vocês verem ó Nós já pegamos aqui uns 4 quilos de peixe Viu galera? Uns 5 quilos de peixe aí É Mais uns 5 quilos Não é grande mas Não é grande mas dá para comer Com cuscuzinho com leite pessoal né? É Quem é nordestino aí Nossa galera aí Que segue nós aí E do sul aí De Minas Gerais De São Paulo Que me segue aí gente Aqui o Cuscuz com leite está aqui no Nordeste Predomina Com uma tripinha né Caio? Presta? Presta da hora hein Olha o tamanho dos bichos Free Fire Sem Cadê Caio? Mostra da Rafa aí Olha cheio Olha aí ó Boa viu? Olha o jeitinho aí gente ó Ó Ó Olha a molezinha aí ó Não pode ser grande mas é Na medida A retenção aí do canal gente Ô Ô Ô Ô Ô Ô Olha pessoal Essa veio boa Vem aí Caio Para nós ver direitinho Será que tem gente? Aqui ó Será que tem? Aí ó Deixa aí pessoal Aí ó Tem uns bons viu Tem uns bons viu Tem uns bons viu Vem Caio Essa veio de primeira comandada Uma é bom 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 na tarrafa Aí ó Vamos lá peixada aí No vídeo daqui ó Já dá aquele like Já se inscreve Olha aí A tarrafada boa viu Olha aí pessoal Tem um maiorzinho ó Vem bom A tarrafada boa Eita caiu 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 um ó Aqui pessoal Olha Vem cheirinha tá vendo ó Ó Ó Merece um like aí viu gente Merece um inscrito aí ó Olha Veio uns ainda Veio grandinho ó Veio grandinho aí Olha Veio muito ainda Pronto para Pronto para Botará é que eu não sei pescar O hub A Isso é Poxa, está de cabeça para baixo Carreão do deixa o carro do rir não Esse cachorro Aqui pessoal Pescaria nossa Aqui ó Olha os peixinhos aí que nós pegou Vocês estão vendo aí E aqui eu estou mostrando já a vocês aqui E o resultado Da nossa pescaria foi esse aqui Esse aqui Maiorzinho, como vocês podem ver Peguemos na barragem maior Na barragem maior Foi pegado esses aqui Na barragem menor Então gente O vídeo de hoje é esse Merece um like aí, se inscreve Com aquele cachorro chorando Não tem um cachorro chorando ali, não dá certo não